O salário mínimo deve chegar a R$ 779,00 no ano que vem. O valor foi proposto nesta terça-feira durante a apresentação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece as metas e as prioridades da Administração Pública Federal para o próximo ano. Em 2015, as ações prioritárias de investimento envolvem o Plano Brasil Sem Miséria para erradicar a extrema pobreza no país, o Programa de Aceleração do Crescimento e o Minha Casa Minha Vida, que financia habitações populares. Em 2015, o salário mínimo deve ser reajustado em 7,71% e subir dos atuais R$ 724,00 para R$ 779,79 a partir de janeiro. O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias ainda prevê crescimento da economia de 3% no próximo ano. E a inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, está estimada em 5%. O ministro da Fazenda, Guido Mântega, aposta que 2015 será um ano melhor para a economia do Brasil. Em 2015, a economia brasileira vai crescer um pouco mais do que cresceu ou terá crescido em 2014. É uma trajetória ascendente de crescimento. E isso vai nos permitir realizar a reversão dos estímulos econômicos. E com isso, nós poderemos realizar uma consolidação fiscal maior. O documento prevê ainda que, em 2015, a meta do superávit primário, que é a economia feita pelo governo para pagar juros da dívida pública, chegue a R$ 143,3 bilhões, ou 2,5% do PIB, Produto Interno Bruto, que representa a soma de todas as riquezas produzidas em um país. O orçamento do governo de 2015 deve ser analisado e votado pelos parlamentares até 31 de dezembro deste ano. Caso o prazo seja desrespeitado, a ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, elegeu investimentos que devem ter liberados 100% dos recursos programados no projeto original. Despesas obrigatórias, bolsas de estudo, ações de prevenção e desastres, financiamento ao estudante, formação de estoque público e aplicação mínima em saúde, hoje já, na atual LDO, já são liberadas para execução. Então, nós estamos propondo ao Congresso que se agregue a essa lista os investimentos realizados pelo Ministério da Educação, os investimentos do PAC e os investimentos das empresas estatais, porque o país precisa que os investimentos não sofram nenhuma restrição.